E o Ministério da Justiça lança o portal da defesa do consumidor, veja na matéria de Gabriela Noronha. Para orientar os consumidores sobre os seus direitos e deveres e capacitar os profissionais que atuam na defesa do consumidor, foi lançado o portal www.defesadoconsumidor.gov.br. Desenvolvido em parceria com a Universidade de Brasília, o site traz dicas à população, notícias, vídeos, manuais para consulta pública e informações sobre serviços como rotulagem de alimentos e recalls no país. Para os profissionais da área, serão disponibilizados cursos de formação e qualificação. Será um espaço técnico onde os profissionais que atuam na defesa do consumidor poderão pesquisar posicionamentos técnicos, não só da Senacom, mas também de outros órgãos reguladores, do Poder Judiciário, do Ministério Público. Enfim, é um único ambiente em que todos aqueles que se interessam pelo tema de defesa do consumidor vão poder acessar e consultar. É um tema central de interação com a sociedade civil, com outros órgãos do Estado, como o Ministério Público Federal, e também com a Universidade, com a Academia. Temos realmente feito um grande esforço nesse governo para articular ideias, conceitos novos e marcos com todos esses atores. O portal quer identificar e valorizar os profissionais de defesa do consumidor, porque são eles que fazem o atendimento e a fiscalização do mercado de consumo. Segundo o Ministério da Justiça, existem mais de 700 PROCONs espalhados por todo o país. Em 2015, cerca de 3 milhões de brasileiros foram atendidos nesses PROCONs, 87 mil só no Distrito Federal. Vai ser um avanço, vai ser, na verdade, uma antecipação, a unificação dessas informações em um portal, para que todos possamos ter acesso até em igualdade de condições, em termos de tempo, acessibilidade, facilitarão muito o trabalho de unificar, de harmonizar essa relação do consumidor com os fornecedores e os fabricantes. Legenda Adriana Zanotto